O Skin Smonkey, o mais completo site de trocas de skins CSGO. Ele tem a menor taxa do mercado e é o único que dá de boas-vindas 5 dólares grátis na sua primeira troca. Mas siga certinho os passos pra você conseguir adquirir esse bônus. E aí, após fazer sua troca, verifique se é realmente o mesmo bot que tá enviando o seu item. E pronto, só curtir sua nova skin no CS. No comentário fixado tem o link e mais informações. Não, não. Agora galera, começando mais um episódio da série Impondo e ensinando Vamos jogar uma mireje Deixe o seu like Ó, culpamos a AK cruzada no último episódio, se eu não me engano Vai demorar um pouquinho pro xerife Geralmente do AK cruzada pro xerife demora um pouquinho Mas vamos lá HS machine em campo Acho que tem meio, a gente abre aqui Nossa Um walk Vamos ver se consegue pegar de lado ainda Dá pra ganhar esse round Dá, dá, dá Não dá mais Deixa o like Meu amigo, o que tá acontecendo aqui? Que jogo é esse? Nossa senhora, no galera Que patente eu tô Pegar uma kill e voltar Valorizar Não dá mais E aí 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 Agora sim E aí E aí E aí Isso Acertamos 3,1 Bora Ó Cheirinho de rush B galera Tá com cheiro de rush B ou não tá O que é isso? Bangar manito Tinha um bloc aqui Tinha um bloc aqui Tinha um bloc aqui Tinha um bloc aqui Tinha um bloco aqui E aí caí Eu estou indo farce Aí bairam Aí bairam Aí bairam Aí eu não me aço E aí Eu tiro ela. Mais um meio. Vou bangar meio. Carma. Eu não tinha hate 64, eu ia fazer uma play aqui de molotovar, mas... ...nela, não vale a pena. Fazer uma flash aqui. Vai ganhar up no meio. Parece que não tem nada. No meio agora, vai ter. Tem que tomar cuidado com aquele up lá. Não sei se era palácio. O up era onde? Estourou abrir. Um amigo B. Só punindo os adversários. Ah, em cima, em cima da prateleira. Boa, o outro fez granada van ou tapete. Tapete, tapete. Boa. Estou usando a bomba. Está tentando pegar o prêmio da semana? Ah, não. Está na série. Prêmio da semana. Entende que prêmio existe. Vou fazer uma on-way aqui no alley. Vamos botovar cadeira. Apagar uma alta. Ok, gostosinho. Agora a gente abre aqui por cima. A cadeira. Ok, toma cuidado rato ou B. As quatro caí da meia. Vamos botovar. Vamos botovar. Safe do safe. Só na malandragem. Será que dá pra fazer essa? Vou tentar. Nossa, agora que eu vi. Estou no servidor de manitos. Por isso que esse cara não está falando comigo. Eu tenho que estar 31. Eu vou subir janela e matar uma faca. Eita. Olha ali. Sai. Não vai dar pra matar na faca. Toma, toma. Merda. Ele. Se meu time tivesse ido pra A, eu conseguiria matar na faca. Nós vamos derrotar os mercenários. Pode cria aí, mofato. É de novo essa play. Olha, dois na B. É de novo! É de novo, não é 54. Ok. sim pode ter se movido até lá sim sim ia trolar mas valeu valeu e 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 valeu felizmente ó não caiam em servidor de manito que os cara abandona já coloquei agora pra 25 aqui mas é isso e não upamos xerife também não sei nem se estamos perto disso mas vamos ver a patente confesso isso ele troca dele e e e Transcrição e Legendas por Quintena Coelho